Tá pronta pra atacar Mas que prazer pra depois esquecer Romance pra ela é tabu, vai entender Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar Pois é tão bela, ela Ela é diferente, mas se liga, nunca na conversa dela, dela Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar Pois é tão bela, ela Ela é diferente, mas se liga, nunca na conversa dela Ela tá pronta pra atacar Com esse shortinho todo apertadinho Mandando beijinho só pra se ficar Não pensa em namorar Não quer compromisso, é assim o seu jeito de ser Nada mais que prazer pra depois esquecer Romance pra ela é tabu, vai entender Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar Pois é tão bela, ela Ela é diferente, mas se liga, nunca na conversa dela Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar Pois é tão bela, ela Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar Pois é tão bela, ela Ela é diferente, mas se liga, nunca na conversa dela, dela Ela é complicada, mas ninguém deixa de olhar Pois é tão bela, ela Ninguém fala de olhar, ela é diferente, mas se liga, nunca na conversa dela, dela Tá pronta pra atacar Sempre, sempre, sempre Ela é sempre assim